Estou sentado E eu quero tirar uma féria Sonhar esse ponto, saia o cibão do canto Só quero mesmo arredondar o meu canto Um lugar bem sossegado Que Deus quer me viver E aonde eu tô bem, eu tô bem Faça levar você A policia desmaiou, a policia virou, virou 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 Vou comprar um ferreiro e construir o meu castelo Bem isolado, que é pra ninguém botar o nariz Eu vou ficar duplado até o mundo acabar Eu vou fugir, vou agitar, eu vou me espaldar Eu vou escutar, vai secar, vai secar E quando eu quero orar, o sol vai continuar Até a vida acabar E quando eu quero orar, o sol vai continuar A policia desmaiou, a policia pirou, pirou 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 Olha aí, rapaziada Na minha direita, guitarra pobre, íntimo, em contrabaixo, Celso Na bateria do meio, o destruidor de Mazzanelli Mais os amigos, Percy Wade, Cornelius Lúciper nos vocais Joaquim Kelg, Vitória e Babalu na guitarra E o Otávio no saque Oswaldo, no baixo Tirou Poli air, Poli air, it's right out now Poli air, Poli air, it's right out Poli air, Poli air, it's right out Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau